É hora da dica da Pro House e hoje nós vamos falar da cama articulada. Gente, é impressionante como realmente quando você sai da posição horizontal, a convencional dos colchões, e você vem para uma posição onde você eleva as pernas e até um pouco do tronco, você fica numa posição extremamente confortável. Agora eu estou com o tronco bem elevado, a gente não vai dormir assim. Essa é uma posição, aquela posição mais gostosa, de repente para você ver uma TV, ou de repente trouxe o trabalho para casa, mas quer deitar, aquelas pessoas que trabalham full time, também é bacana, porque muitas vezes a gente vai para a cama não somente para dormir, né? A gente vai para ver uma televisão, enfim, essa cama é extremamente interessante, porque a cama de solteiro, ela é única. Agora, a de casal, os colchões são independentes. Então, você tem o colchão do lado, que o sistema de articular dele, de elevar o tronco, elevar as pernas, é independente. Então, se o seu marido não quer elevar o tronco ou a perna, ou quer uma posição diferente da sua, é possível. Vem junto com o controle remoto. E vamos lá, é uma cama que tem que experimentar, gente, tem que deitar para você ver. Eu vou aqui deitar um pouco o tronco, eu já deitei antes e vi como é que é. Realmente, é fantástico a hora que você deita. Vou colocar esse travesseiro aqui, aí a gente fica numa situação... Ai, gente, é muito boa a cama. E o engraçado, para quem faz atividade física, muitas vezes na academia, na hora que você vai fazer exercício, você nota o seguinte, na hora que você deita na posição horizontal, a lombar, ela eleva. Então, na hora que você eleva as pernas, olha isso, gente, a sua lombar aqui, ela vai encaixando. Então, realmente é uma situação muito confortável. Você não precisa estar de barriga para cima, você pode dormir de lado, e aí na hora que deita de lado, fica mais gostoso ainda. Enfim, é um produto muito diferente. Enfim, você vai escolher a posição que você melhor fica. Porque fundamental é você ter uma boa noite de sono. É ela que faz com que você tenha um excelente dia. E na Pro House, você encontra o colchão adequado para você. Sabe por quê? Porque na Pro House, todo mundo sonha. E na Pro House, você encontra o colchão adequado para você, 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 você encontra o colchão adequ